E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera Eu tô trazendo um vídeo pra vocês aqui, uma parada meio curiosa tá galera, que a Kefi postou no facebook dele lá E eu vou tá trazendo pra vocês aí, que tem essa menina aí, na tela aí, ela vai tá mostrando pra vocês o nível que vai ser o setor 7 cara Boladão, loucamente, brabo que vai ser lá cara, 5 caveiras, então eu vou botar aqui pra rodar aqui o... Um mini clipezinho aqui rapidinho, olha isso galera, olha isso, uma nuvenzinha ali rapaz, uma parada meio, parada estranha galera, olha isso Vamos voltar aqui de novo aqui ó, vamos ver se a gente para aqui naquela ó, ela apontando lá ó, olha isso aqui galera Olha que bagulho louco isso aqui, olha lá malandro, 5 caveiras, uma nuvem preta em cima, aqueles pontinhos ali embaixo ali É, e a gente olhando aqui ó, tá vendo o personagem ali, olhando pro setor 7 lá, entendeu, com a arma na mão É, ali, a Kefi tá trabalhando muito em cima do setor 7 e ali vai ser carne de pescoço, tá galera, então ali vai ser o multiplayer, vai ser praticamente ali, tá galera O mapa que a gente tem do lado de cá não vai ser o multiplayer, o multiplayer vai ser umas zonas que você vai lá pra confrontar os inimigos ou até mesmo os sobreviventes, beleza Acredito eu que o multiplayer vai ser dessa forma, deixa no comentário o que vocês acham também, tá galera Eu acho que vai ter vários mapas para o multiplayer, esses que nós já estamos não vai ser multiplayer, entendeu, vai ser do jeito que tá agora, tá Olha isso, 5 caveiras, vai ficar uma nuvem preta em cima, vai ficar caindo aquelas paradas, aquelas cinzas né cara, aquele bagulho doido lá mano Um bagulho merda, frenético, uma área abandonada, uma área infectada, eu achei top, vamos botar de novo aqui pra rodar o vídeo aqui ó Vamos lá ó, botar a mão na cintura, falou que tá biruta, é isso aí ó, vamos de novo aqui galera ó, Leste TV On Olha lá, apontou lá, beleza, parada vai ser sinistra mesmo tá galera, quando a Kefi terminar aquilo ali, aquilo ali vai ser louco Então você que ainda não conseguiu desbloquear o setor 7 ali, cai pra dentro galera, utiliza a máquina recicladora lá pra conseguir seu objetivo do circuito, tá galera Então agora o que a gente vai fazer aqui galera, deixa eu diminuir aqui né galera, que a gente vai direto lá pro nosso, nossa invasão aqui tá galera Que a gente precisa terminar pra poder fazer a nossa invasão e o tubarão tá porra, tá moscando nas invasões aí tá galera Eu tô sem tempo cara, então complicado, complicado, mas nós vamos conseguindo devagarinho aí, entendeu, e vamos que vamos tá galera Vamos botar um entrar aqui, galera deixa no comentário o que vocês acharam daquela informação ali tá Aquele mini clipe que a Kefi colocou sobre a invasão tá, no setor 7 ali, que pelo que eu vi ali, ali vai ser carne de pescoço mesmo Vamos que vamos aqui ó, vamos na beiradinha aqui pra gente não dar mole tá, pra gente não dar mole aqui Tentar pegar os verdinho todinho ali tá, que a gente precisa dos caixotes galera, a gente precisa dos caixotes aqui E é muito importante a gente completar, faltam 10 caixotes aqui, então a gente pega essa pedreira aqui Daqui a gente vai direto lá pra floresta nível 3 e consegue os caixotes lá pra completar nossa missão Aí depois vai ficar faltando só o bunker no nível 4, no quarto andar, beleza, que aí a gente limpando o quarto andar Matando todo mundo lá, a gente consegue o objetivo, beleza Galera, deixa no comentário se tem algum outro Ah, dei mole aqui, deu uma travadinha aqui no controle aqui Se tem algum outro, outro esquema galera Com relação, ih rapaz, cara Aí, o jogo tá carne de pescoço malandro, o jogo, vou ser sincero pra vocês O jogo tá carne de pescoço brabo malandro Os verdinho não tá dando sossego cara, não tá dando sossego Mas, vamos que vamos, tá, vamos que vamos Galera, tô postando um jogo novo no canal Raft, tá, conto muito com o apoio de vocês aí, beleza Dá aquela moral lá, assistindo o vídeo, compartilhando E vamos que vamos, que aqui a gente é carne de pescoço, né galera A gente aqui é carne de pescoço E vamos lá, vamos lá Opa Às vezes a gente joga no controle ali, ó Tá vendo, ó Aí agora ele vai cuspir, ó Vai esperar ele bater pra ele não cuspir, tá galera Entendeu, eu vou nem pegar essa parada aqui Depois eu pego Tu tem que esperar ele te bater, pá, mete o pé Espera ele te bater, mete o pé Entendeu, mas quando vem dois assim é complicado, né galera Complicado Então por isso que é bom você ir sempre pela rebeirada Que se você tiver na meiuca lá Aí você vai naquele zumbi fuleiro Entendeu Aquele zumbi fuleirão lá Entendeu Aí vem esses cuspir, aí vem um gordão Porra, aí fica complicado, tá galera Fica complicado Então a gente vai na boa aqui No miudinho, no sapatinho Matando, já matamos três Já matamos cinco deles já, tá galera Já matamos cinco Eu vou falar um negócio pra vocês Eu nunca contei quantos verdinhos vêm Eu nunca contei quantos verdinhos vêm Espera esse gordão chegar aqui, galera Vamos esperar esse gordão chegar aqui Pelo menos a gente fica distante ali Dos verdinhos, tá galera Porque os verdinhos atrapalham demais aí Já era essa peca aí Não vai nem agredir mais o tuba Come aí, ó Quarenta e dois A gente enche tudo, tá? Porque eu consegui aquela Habilidade, né? Da atadura E ela aumentou dois de vida, tá? Então isso daí é muito bom também, tá? Vamos lá Eu tô focadão naquela série lá Começando do zero, beleza? Junto com vocês aí Levantando nossa base, entendeu? Eu tô num nível bem avançado Mas minha base não tem quase nada Pronto, então É começando do zero junto com vocês aí Deixa aí no comentário Quem tá curtindo aquela série lá Ah, beleza? Ah, aqui é o lobo Levei um susto aqui Galera O que que eu vou pedir pra vocês? O YouTube não tá notificando Então Porra, vem no canal, galera Vem no canal aqui Que sempre vai ter vídeo, cara Sempre vai ter vídeo aqui no canal Beleza? Sempre vai ter vídeo aqui no canal Então eu conto com o apoio de vocês aí E vamos lá, galera Vamos lá, vamos invadindo aqui, ó Eu quero pegar pelo menos 5 baús que tem aqui Que aí é da hora, tá? Ó, já tem um caixote aqui, ó Já veio um verdinho pra cá Ó, vamos Um espaço vazio aqui, ó Show Já era, otário Hi, 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 hi Vamos abrir aí Vamos abrir aí, beleza Mais um caixotinho Tem outro caixote ali na frente, ali A gente vai lá Se tiver zumbi lá, a gente sapeca Vou pegar, né, galera? Vou pegar Não tem zumbi Provavelmente Caraca Olha isso Hi, 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 moleque Sai daí, tuba Caraca Ah, moleque Mete o pé Cuspiu, cara Eles tão cuspindo pra caraca 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 Boa ladão, mano Os caras vieram Que isso, moleque Vem um montão, mano Por isso que eu falo que tem que rodear Entendeu, galera? Por que que eu falo pra rodear E a... Aí não, parceiro Aí não Pega ele ali Mete a porrada nele Vamos ficar assistindo Porra Ainda pegou na gente Beleza Toma Vai fugir Cai de joelho Ela caiu de joelho De cara no chão Seu otário Daqui a pouco eu venho aqui Daqui a pouco eu venho aqui Valeu? Eu quero esses caixotes Aqui tem outro ali na frente Rapaz Do bagulho aqui O barulho tá sujão Agora Deu ruim Uma cataninha, né, galera? Uma cataninha aqui Beleza Outro caixote Três Sempre vem cinco, né? Vamos ver Vou rodear a porcaria toda Opa, show Outro caixote aqui Galera Vamos só ficar aqui Na porrada aqui Beleza Show Agora fedendo, né, galera? Fedendo é complicado Não tem jeito Cara, eu dei três porradas nele Sem ele me dar uma porrada, hein, galera? Serviram isso? Show Já abrimos o quarto caixote, tá, galera? O quarto caixote Beleza Opa, o quinto caixote aqui Ah, moleque Aí sim, cara Cheiro de grandalhão aí Vou comer logo aqui, galera Um de vida ali Não vai resolver nada, cara Ó Vamos vir até aqui Até o final aqui Beleza Show É muito tempo aqui Jogando nessa conta aqui, né? A gente já tá com uma habilidadezinha legal Mesmo vindo Boladão, tá? Nossa roupa também Tá bem Nossa roupa é bem forte Então a gente consegue aqui Nosso objetivo aqui, ó Ele vai vir pra cá A gente tapeca ele aí, ó Pega a carne dele aí Pra dar pros nossos cachorrinhos lá, né? Beleza Show de bola Vamos lá, galera Vamos lá, vamos lá Eu preciso pegar mais um Pelo menos mais um caixote aqui, ó Esse aqui tá aberto Esse aqui Tá aberto Esse aqui tá aberto também, ó Tá aberto Beleza Vamos lá, vamos lá Tomara que apareça mais um, galera Se aparecer mais um, tá show Mas já pegamos os cinco Não vai aparecer não, tá? Beleza? Já pegamos os cinco Não vai aparecer não, tá? Vamos ver Beleza, 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 beleza Então, galera Depois eu vou farmar isso tudo aqui Tá? Pra gente subir XP Então, galera Essa parada aí Eu gostaria muito Que vocês apoiassem A série do jogo novo O Raft, tá? O jogo no fundo do mar lá Onde a gente tem que ir evoluindo aos poucos Tô pegando a manha, entendeu? Eu gostaria também Que vocês dessem apoio Naquela série começando do zero, beleza? E aqui também Compartilha, valeu Tamo junto, abração Fui Tchau